Se crês em Deus, se acreditas que Ele há de voltar, Se é do caminho que Jesus te veio ensinar, Então verás que a vida só pode tornar melhor. Cantarei, cantarei, o que Deus nos veio ensinar, Que a maneira de chegar ao céu é amar. É amar, é amar, o pobre, o rico, o pecador, E tudo o que nesta vida é querido do Senhor. Se Deus quiser, hei de deixar de pensar em mim, E assim roubar, tempo ao tempo para o adorar. Cantarei, cantarei, o que Deus nos veio ensinar, Que a maneira de chegar ao céu é amar. É amar, é amar, o pobre, o rico, o pecador, E tudo o que nesta vida é querido do Senhor. Se Deus quiser, hei de deixar de pensar em mim, E assim roubar, tempo ao tempo para o adorar. Cantarei, 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 o que Deus nos veio ensinar, Que a maneira de chegar ao céu é amar. É amar, é amar, é amar, o pobre, o rico, o pecador, E tudo o que nesta vida é querido do Senhor. Cantarei, 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 E o que Deus nos veio ensinar, E o que Deus nos veio ensinar, Que a maneira de chegar ao céu é amar. É amar, é amar, é amar, é amar, o pobre, o rico, o pecador, E tudo o que nesta vida é querido do Senhor. Cantarei, cantarei, o que Deus nos veio ensinar, Cantarei, 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 o que Deus nos veio ensinar, E tudo o que nesta vida é querido do Senhor. Cantarei, 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 E o que Deus nos veio ensinar, E o que Deus nos veio ensinar, E o que Deus nos veio ensinar, E a maneira de chegar ao céu é amar. É amar, é amar, é amar, o pobre, o rico, o pecador, E tudo o que nesta vida é querido do Senhor. Cantarei, 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 o que Deus nos veio ensinar, E o que Deus nos veio ensinar, E a maneira de chegar ao céu é amar. É amar, é amar, é amar, o pobre, o rico, o pecador, E tudo o que nesta vida é querido do Senhor.